Cuinária Portuguesa, hoje venho-vos apresentar como se faz leite condensado. Ora, vamos lá isso, então vamos lá. Ora, vamos pôr, este copo tem 250 gramas, tem 250 gramas. Aqui temos dois copos destes, de leite em pó, tem que ser um leite bom, leite em pó. Agora, com bem, dois copos. É muito bom. E agora, mete-se dois copos destes de açúcar, igual a um. Dois copos de açúcar. O mesmo copo que se mete o leite, é o mesmo copo que se mete o açúcar. Aí está. Agora, mexe um copo destes de água. Bem quente. A água tem que ser bem quente mesmo. Aí está. Aqui. Agora, a gente mexe. Para facilitar o edificador. Para que não arrebentamos com o outro. Então, eu quero. A gente mexe assim. Agora, temos que bater dez minutos no edificador e precisar de água. Dez minutos. Como vêem, já está batido. Boa dez minutos no edificador. Agora, metemos. Faz uma boa pressão. Batemos aqui. E aqui. Com dois ingredientes, vocês fazem duas latas de leite condensado. De 320 gramas. Graças não chega a cinco euros. E agora, vão ver. Fazem, como vêem. Fazem duas latas de 320 gramas. Está assim. E agora vai ao frigorífico. Eu já mostro. Vai estar uma hora no frigorífico. Teve meia hora no frigorífico. E ficou assim. Já. Como vêem. Ficou assim. Agora. Ele vai. Ficando ainda um bocadinho mais. Mais grosso. Mas tudo depende daquilo que vocês querem. Se vocês quiserem mais grosso. Fazem como eu ensinei. Se quiserem mais ral. Metem menos água. Metem menos um bocadinho de água. Metem menos um suíte. Dois suítes de água. Então. Pronto. Agora me despeço de vocês. Fui na área em casa. Vos apresentou. Leite condensado. Como se fazia. Agora me despeço de vocês. E amanhã. Vos apresento. Como se faz queijo. Então. Eu desejo do resto um bom dia. E por favor. Escrevam. Ponham no like. Escrevam-se. E partilhem os vídeos. Por favor. Para que eu ganhe. Mais assinantes. Está bom? Bah. Boa tarde. Boa tarde.